Olá África, eu sou a Leontina, sou a Missa Universidade Africana Universal de 2017. Estou aqui em representação do meu país, fui convidada por uma delegada que representou o meu país há alguns anos atrás e também pela agência para a qual eu desfilo, a BIPAS. A Nigéria é um país muito desenvolvido, tem muitas construções em progresso e com muita natureza preservada. Estou a gostar muito, é uma boa experiência, é uma honra para mim representar o meu país de coração. Obrigada.